Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa nossa primeira terça-feira de março para a nossa apresentação de soluções naturais, como a gente cuidar da nossa vida na saúde física e emocional através das soluções naturais. Sejam bem-vindos, eu sou Renata Carvalho, sou sergipana, sou uma advogada de profissão, mas sou uma apaixonada pelos olhos essenciais, mas uma compartilhadora e uma consultora de bem-estar que está aqui para educar vocês e conhecer um pouquinho mais essas possibilidades aí com essas paixões da minha vida, tá? Olha só, a minha vida com os olhos começou lá em 2018. Eu trouxe essa imagem aqui da minha família, que foi justamente por conta dos meus dois filhos, naquela época com seis e oito anos, que eu fui em busca de uma alternativa. A gente já estava ali há mais de seis meses com questões respiratórias, né? Eles vinham com todos os ites possíveis relacionados à respiração, asma, enfim, rinite, sinusite. E os tratamentos tradicionais não estavam surtindo efeito. Então, eu fui em busca de algo diferente, né? Algo natural, alguma alternativa àquele tratamento que eu já estava fazendo. E me foi apresentado os olhos essenciais. Com 20 dias de uso, não vou mentir, sempre fui cética, até porque, enfim, advogada, vida muito corrida, super estressada. E, naturalmente, para mim, o que era mais fácil era eu pegar o que estava na prateleira, né? Então, eu não imaginava que eu já vinha ali com tratamentos tão pesados com eles e não estava surtindo efeito. E uma gotinha natural fosse fazer um efeito tão positivo. Mas fato é que a gente começou a usar no difusor, à noite, todos os dias, dois olhos chamados Brief on Guard. Logo mais, vou falar um pouquinho mais deles, só para vocês. E com 20 dias de uso, eu fui surpreendida, porque os meninos já não tinham mais crise, já não tinham mais coça-coça, alergia, coça-coça da garganta, barulhinho característico de quem é alérgico. E, enfim, fui me surpreendendo, né? Eles foram realmente tendo um efeito muito positivo. Eu comecei a usar os olhos para minha ansiedade, meu marido para as dores, enfim, começou a fazer parte do contexto da nossa vida. E hoje, depois de um ano que eu usava os olhos, lá em 2019, mais ou menos, um ano depois que eu comecei a usar, eu resolvi me tornar uma consultora de bem-estar. E hoje eu estou aqui para vocês para falar um pouquinho sobre essa minha paixão e por que eles mudaram tanto os cuidados da minha vida, tá? Olha só. Os olhos, eles são substâncias químicas naturais que vêm das plantas, plantas aromáticas, diga-se de passagem, e são extraídos do caule, da raiz, das folhas, das pétalas. Eles são simplesmente a proteção que a planta tem. A planta produz o óleo essencial para se proteger das mudanças climáticas, mudança de solo, qualquer intempérie que possa provir ali naquele ambiente que ela está. E essa química produzida pelas plantas age no nosso corpo de forma muito eficiente. Eles são superpotentes, eu trago até para vocês essa imagem aqui de 28 xícaras de chá, por quê? Uma gota do óleo de hortelã pimenta, que é esse aí da imagem em microscópio, que tem essa bolsinha branca. Isso aí, uma folha de hortelã pimenta, no microscópio, essa bolsinha branca é justamente onde está o óleo essencial. Quando a gente macera uma folha, a gente não tem um liquidozinho, ali é o óleo essencial da folha, tá? E aí, ó, uma gota desse óleo equivale em potência a 28 xícaras de chá de hortelã. Ou seja, imagina você ali, com aquele desconforto digestivo, toma um chazinho de hortelã e já tem um benefício. Imagina você com 28 xícaras. Olha a potência disso. Por isso que muitas vezes a gente sequer usa uma gota. A gente usa frações de gotas. E eu vou mostrar para vocês que com óleo essencial é possível a gente usar frações de gotas. Tá certo? Eles funcionam e são super biodisponíveis com as nossas moléculas, com as nossas células, com os sistemas do nosso corpo. Eles agem dentro e fora da célula, o que é muito bacana, porque a gente sabe que muitos medicamentos tradicionais não conseguem entrar no núcleo celular por conta da membrana da célula. E o óleo essencial, sim, ele penetra e ele age lá dentro, muitas vezes nos vírus que estão atacando a célula, ou mesmo em alguma imperfeição, que precisa da regeneração celular, e assim sucessivamente. Tá certo? A gente tem três formas de usar os óleos essenciais, que é o cheirar, é o que a gente chama de aromático, é o passar na pele, que é o que a gente chama de tópico, e é o ingerir, que é o que a gente chama de interno. Mas antes de começar a falar das formas de uso, eu vou mostrar para vocês essa figurinha aqui do meu lado direito. Eu coloco nessa imagem a química do óleo chegando através do nosso nariz, do nosso olfato, até o nosso sistema nervoso, até o nosso sistema límpico. É dali que partem todos os estímulos para o nosso corpo. Então, olha que caminho perfeito que ele faz. E muitas vezes as pessoas me questionam, Renata, não é só um cheirinho? E funciona esse negócio de cheirar? Funciona e muito. Se a gente quer dar um exemplo, pensando na vida moderna, nos tratamentos tradicionais, eu já me operei, meu último parto foi há 12 anos atrás, e naquela época, eu lembro que o médico pegou uma substância, colocou no meu nariz, disse cheire, conte de 1 até 10, e você vai sedar para eu começar o processo de anestesia. Dito e certo, naquela época não era óleo essencial, naturalmente eu nem conhecia os óleos, mas era um medicamento sedativo que agiu no meu corpo através da respiração. E assim, a química do óleo também funciona, tá? E aí, ó, cheirar, beber e passar na pele. Três formas de uso. E a gente vai falar como usar de forma aromática inicialmente, que é a primeira das formas de uso dos óleos essenciais. Não é à toa que a gente fala da aromaterapia. Aromaterapia é uma das terapias que está prevista no SUS, é uma das PICs, das terapias integrativas previstas pelo SUS aqui do nosso país, tá? Então, uso aromático do óleo essencial. A gente pode fazer, inicialmente, a forma mais fácil, que é pingar uma gotinha na palma da mão, mela uma mão na outra, faz uma conchinha, inala profundamente. Inspirando. e expirando. E faz essa respiração por cinco a seis vezes seguidas para justamente essa química do óleo chegar no nosso sistema nervoso. Essa é a forma mais rápida e mais prática. Eu amo fazer uso da aromaterapia por inalação direta, tá? Esse óleo que eu inalei é o peppermint, que é o óleo que eu falei para vocês logo no início, que equivale à potência de 28 xícaras de chá. Outra forma de uso dos óleos é através de difusores, que são acessórios muito bacanas, porque a gente pode colocar as gotinhas do óleo essencial ali dentro e difundir no ambiente, que não só vai beneficiar uma pessoa como todas que estiverem ali, né? Então é muito bacana para a gente usar no escritório, no quarto, no ambiente onde a gente esteja precisando de foco, de um sono, porque o óleo vai estar se dissipando ali e a gente vai ter um uso bem prolongado do óleo que está no ambiente, tá? Outra forma de uso são em outros acessórios como colares, pulseiras, pingando na roupa, pingando na lapela da blusa, pingando num travesseiro, tem muita gente que gosta de pingar lavanda no travesseiro para dormir, essas todas são formas de uso inalando aromático, tá bom? O uso tópico dos óleos essenciais é o passar na pele. Quando a gente passa qualquer substância na nossa pele, os nossos poros absorvem e caem na nossa corrente sanguínea, né? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, então imagine a área de absorção que a gente tem. Então, passar o óleo essencial na pele é super eficiente. Uma coisa muito importante quando a gente usa o óleo essencial na pele é que é importante a gente usar um óleo carreador, um óleo vegetal extra virgem para transportar de uma forma mais eficiente, evitando sensibilidade dando melhor performance ao óleo que vai ficar ali penetrando durante muito mais tempo, vai ser muito mais eficiente a absorção do óleo essencial porque o óleo essencial é volátil, ele evapora e o óleo vegetal é graxo. Então, quando a gente coloca uma camada junto com o óleo vegetal, ele fixa mais o óleo essencial na nossa pele e a gente tem um efeito muito mais duradouro além de evitar qualquer tipo de sensibilidade, o que é fantástico. Lembra que eu falei para vocês que a gente muitas vezes usa frações de uma gota? Para vocês terem noção, um óleo essencial que a gente usa num bebê, a gente usa uma gota do óleo essencial para 10 ml de óleo vegetal. Ou seja, a gente com frações e frações e frações de uma gotinha de lavanda tem ali o soninho tranquilo do bebê por um, dois, três meses diluído no óleo vegetal. Tá certo? Então, esse aí é um exemplo típico de como a gente consegue fracionar em muitos pedacinhos uma gotinha de óleo essencial. Naturalmente, para adulto a dosagem é diferente, mas eu quiser exemplificar para vocês que a gente usa sim frações, principalmente quando a gente faz uso tópico, tá? E quando, ah, só mais uma coisa, uso tópico pode ser feito na região onde a gente quer receber o benefício, então se eu estou com desconforto abdominal eu vou usar no abdômen, se eu estou com a dor muscular na região da dor muscular, se eu estou com uma ler na região, tá? Então, sempre no local do benefício ou nos lugares de melhor absorção. e aí a gente pensa no pulso, na nuca, nos pés, na coluna, porque sim, essas são áreas que têm uma absorção muito melhor e muitas vezes a gente não identifica a região do benefício, né? Uma questão hormonal, por exemplo, a gente não identifica, uma questão emocional a gente não identifica, então a gente vai para essas áreas que são de melhor absorção, tá certo? E aí o uso interno dos óleos essenciais aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, a gente está falando hoje dos óleos essenciais da Doterra, tá? A Doterra é uma marca americana, Doterra significa dádiva da terra, não é um óleo essencial brasileiro, mas ele aqui no Brasil é o único que tem autorização dos órgãos sanitários e é o único que tem autorização para ingestão também, tá? Então, temos aqui um óleo superpotente, um óleo certificado e que tem autorização de todos os órgãos sanitários nacionais e internacionais, perfeito? Por isso que a gente pode ingerir. E como usar de forma interna, ingerindo? A gente pode usar sublingual, a gente pode usar dentro de uma cápsula vegetal vazia, a gente pode usar numa água que na verdade vai ser apenas um facilitador da ingestão, água e óleo não se misturam, a gente aprendeu isso na quarta série, mas eu vou mostrar aqui para vocês que a água muitas vezes facilita a ingestão. ao invés de usar sublingual, que é só pingar embaixo da língua, eu posso usar na água e a água vai facilitar a minha ingestão sem diluir o óleo essencial. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de diluição, é para usar na pele com o óleo vegetal. Quando a gente fala do uso na água, é só para saborizar e facilitar a ingestão. E outra possibilidade também muito bacana que eu amo é no alimento. Usar numa colher de mel, usar num óleo de coco, usar num azeite de oliva, usar no tempero de um alimento. E muitas vezes a gente usa o óleo essencial não só para efeitos terapêuticos, mas para efeitos saborizantes. E eles são maravilhosos temperos na cozinha. Para quem gosta de cozinha, você tem aí um excelente acesso com óleos essenciais. Por quê? A gente tem uma alta concentração de um tempero sem precisar estar ali em busca de uma grande quantidade de tempero para dar o sabor ao alimento. Muitas vezes a gente usa só um palitinho do óleo essencial melado e já dá o sabor ao alimento. Aqui em casa eu gosto de temperar a rabada com alecrim, eu gosto de fazer brigadeiro de hortelã pimenta, brigadeiro de capim santo, brigadeiro de limão siciliano, enfim, muitas possibilidades, tá certo? E aí, lembra que eu falei que os óleos essenciais da do terra, a gente só bebeu um molhinho d'água que eu engasguei. Estou bebendo água com lemon, tá gente? O mesmo que eu coloquei sublingual. Eu vou falar um pouquinho dele pra vocês já já. Lembra que eu falei das certificações da do terra? Além das certificações dos órgãos sanitários, a do terra no mundo é o único óleo essencial que tem um certificado de pureza testada e garantida, tá? Então a gente sabe que esse óleo é puro, que não tem contaminante sintético, que não tem falsificação, adulteração. E o mais bacana é que a do terra, além de prezar pelo CPTG, que é um dos pilares da empresa, ela vai em busca do óleo essencial na região onde ela é produzida de forma hereditária, de forma onde ela tem a melhor química, porque está no melhor solo e no melhor clima, porque é uma planta nativa. E ela faz com que os produtores tenham, ela trabalha com o co-impacto, que é um dos pilares dela, faz com que os produtores tenham sustento da família, independente do descanso da planta, independente da situação que aconteça, ele subsidia aquelas famílias para que elas possam realmente produzir, respeitar o tempo da planta, produzir de forma orgânica, produzir de forma hereditária, sempre dentro dos padrões que a gente precisa para ter a melhor química do óleo essencial. Então ela se preocupa conosco que consumimos o óleo e se preocupa também com os produtores. E aí com os produtores ela faz um trabalho lindo, chamado Healing Hands. Com esse trabalho ela leva escolas, água potável, postos de saúde e dão acesso a muitas coisas que aquelas comunidades produtoras nunca tiveram. E aí agora, chegou o momento de você pegar papel e caneta, quem não tem papel e caneta na mão vai buscar correndo, porque eu vou falar agora dos 12 óleos que eu considero uma farmacinha natural. se uma família tem pelo menos esses 12 em casa, ela supre pelo menos 90% das situações físicas e emocionais de uma família. Tá certo? Vou falar de duas, três características de cada um, só para vocês terem noção do quanto um óleo pode ajudar em diversas situações de uma família só. Então vamos lá. Hortelã, já falei para vocês aqui, é um óleo que auxilia no sistema digestivo, lembra que eu falei do chazinho? Pois é. auxilia na digestão, auxilia na parte respiratória, muito bom para dor de cabeça e é um dos pré-treinos mais usados pelos atletas olímpicos, atletas amadores, pelos times de ponta aqui do nosso país de futebol, então é um óleo testado e ele melhora a performance, a força e a capacidade de foco do atleta. Certo? O Hongard é um queridíssimo meu, porque como eu falei para vocês lá no começo da apresentação, eu comecei a minha vida na aromaterapia com dois óleos, o Hongard, o blend da imunidade, que eu chamo o blend da família e o Brief, o blend da respiração. Então lá naquela época, eu usava, porque os meus filhos passavam por aqueles índices respiratórios, eu usava o Brief, porém eles estavam ali naquela fase escolar, seis e oito anos, então eles iam e voltavam sempre gripados, doentes, com virose da escola e aí a gente entrou com o Hongard junto para fortalecer a imunidade deles. E não vou mentir, esse óleo, o Hongard, a gente usa até hoje, a gente usa há mais de cinco anos. O Brief a gente já não usa mais, porque eles não têm mais crises respiratórias. Então, por isso que eu chamo do blend da família. Quando eu falo de blend, eu estou falando de mistura de óleos essenciais, eu estou falando de sinergia. Vários óleos essenciais de várias plantas juntinhas se potencializando. Então, o Hongard, a gente tem aí o Gravo, a Canela, a Laranja, o Alegria e o Eucalipto, que juntos fortalecem o nosso sistema imunológico, é um excelente anti-infeccioso, então é muito bom para a saúde da garganta, excelente para a saúde bucal também, dentre outras mil e uma funcionalidades. Olíbano, que é o frankincense, é o rei dos olhos. E por que ele é chamado rei dos olhos? Porque além de ele agir em todos os sistemas do nosso corpo, inclusive o sistema neural, ele é muito bom para doenças do sistema nervoso, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, memória, enfim, além de ele agir em todos os sistemas do nosso corpo, parte respiratória, pele, ele potencializa o efeito de outros olhos quando está sendo usado junto. Então é um óleo super enaltecido na aromaterapia. Guardem esse nome, frankincense, não é frankincense, e olíbano, tá? É o mesmo óleo essencial. Melaleuca, melaleuca, antifúngico, antibactericida, antiparasita, excelente para tudo que tem a ver com o nosso cabelo, com a nossa unha, com a nossa pele, excelente para candidias e é um dos olhos mais passados pelos ginecologistas, para a saúde feminina, vaginal, excelente também para acne, para afta, e eu realmente tenho um carinho especial pelo melaleuca, porque meu pai nunca acreditou nos óleos essenciais, apesar dele ter visto o que os olhos fizeram pelos netos dele, porque ele, enfim, conhecia o histórico dos netos, mas ele sempre achava que era mandinga, qualquer coisa, reza, menos eficiente e menos química, porém, ele é diabético e um belo dia ele se cortou, aliás, ele se corta sempre e uma das vezes minha mãe tacou melaleuca nele e cicatrizou e ele ficou impressionado, ele virou assim o louco da melaleuca e toda vez que ele se corta ele vai passando a melaleuca e vai acompanhando com foto e vai me passando as fotos, filho, olha como está maravilhoso, seus olhos funcionam, eu digo, é, eles funcionam, não de verdade, então assim, eu tenho um carinho especial pela melaleuca por isso, tá? Porque meu pai passou a acreditar nos olhos essenciais a partir da melaleuca. Zengeste é um blend, ó, estou voltando a falar de blend, ou seja, mistura de olhos essenciais e é um blend para o nosso sistema digestivo, ele age ali no refluxo, na má digestão, gastrite, síndrome de estino irritável, tudo que tem a ver com o nosso sistema digestivo, o Zengeste é nota mil, inclusive ele é conhecido como óleo dos céticos porque o efeito dele é muito rápido, tá? Balance é um outro blend, uma sinergia maravilhosa e é o meu blend do equilíbrio, eu sou ansiosa, tenho pensamentos acelerados, estressadinha, e o balance é quem controla ali a minha mudança de humor, a minha hiperatividade, os meus pensamentos realmente, ele me foca, me centra, a minha terra, tá? Muitas vezes eu uso o balance inclusive inalando antes de assistir filme, antes de fazer uma leitura, antes de fazer uma aula aqui com vocês, de dar uma aula para vocês, que eu preciso diminuir os meus pensamentos para eu focar em algo que eu tenho a fazer naquele momento, então balance, nota 10, eu sempre digo que o balance é o melhor dos olhos para a parte emocional, pelo menos para mim ele é o melhor, mas naturalmente tem outros tão bons quanto, tá? Breathe é o blend da parte respiratória, eu já falei para vocês, foi o que os meus filhos usaram naquela época, eles servem ali para as ites, servem também para tudo da parte respiratória, inclusive bronquite, efizema, tudo que tem a ver com a parte brônquica ou facial da respiração, tá certo? Deep Blue é o blend das dores, eu sempre digo que ele auxilia nas dores físicas, relacionadas ao músculo, ao osso, aos tendões, inclusive cólica, dor de cabeça, tudo que é dor no corpo, o Deep Blue atua muito bem, tá? É um blend com vários olhos essenciais que auxiliam nas dores, né? Ele é analgésico e ele é anti-inflamatório também. E aí, ó, partimos para um dos olhos mais queridos na aromaterapia e que as pessoas sempre lembram, toda vez que pensam em aromaterapia já pensam logo na lavanda, porque a lavanda tem ali uma memória afetiva na vida da gente, né? Vocês sabem que os olhos essenciais são milenares e a gente desde que nasceu usa óleo essencial em tudo na nossa vida, nos perfuminhos, nos cosméticos, nos alimentos, o óleo essencial é a base de diversas indústrias, né? Apenas aqui a gente está falando do óleo essencial puro, do óleo essencial natural, que vem com a química potente só para fins terapêuticos. Mas, de fato, esse óleo essencial faz parte ali da composição de diversos produtos que a gente teve acesso desde bebê. E a lavanda é um deles, porque quem nunca usou um perfuminho de lavanda, um talquinho, um creminho, o cheirinho da vovó, né? Então, traz aquela memória afetiva muito boa, mas, de fato, é um dos olhos essenciais mais estudados cientificamente para o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, excelente também para o sono, excelente para ruga, porque ele estimula a produção de colágeno pelo nosso corpo, ele estimula o nosso corpo a produzir a melatonina também, por isso que ele é excelente para o sono, excelente cicatrizante, muito bom para picada de inseto, enfim, mil e uma utilidades, tá? Analgésico também, potente, aliás, para os bebês é um óleo super seguro e que a gente pensa aí em todas as necessidades a gente consegue suprir com a lavanda, tá? Copaíba é um óleo muito querido porque é brasileiro, potentíssimo, anti-inflamatório, antioxidante, eita, que hoje a medição não está boa não, estou falando rápido, eu acho, deixa eu beber mais água, viu? Não cheirei o balance antes da aula, tá vendo? Bom, vamos lá, Copaíba, é óleo brasileiríssimo, extraído aqui na nossa Amazônia, antioxidante, combate a radicais livres, leva o nosso corpo a homeostase, age em todos os sistemas do nosso corpo, principalmente sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, excelente para mancha de pele, para quem tem melasma, entre outras mil e uma funções, tá? Lemon é o óleo do detox, é o óleo da limpeza da mente, do corpo e da casa, eu sempre digo que o lemon vem ali para sanar diversas situações, eu uso o lemon diariamente, porque eu tenho um colesterol hereditário e fisiológico, eu uso o lemon para o equilíbrio da minha taxa de colesterol, obviamente, junto com a prática de atividade física, junto com a alimentação, mas sim, ele me dá um grande suporte, né? Porque sem ele, realmente, as minhas taxas eram bem diferenciadas, apesar de eu já ter esses bons hábitos aí de equilíbrio, tá? Excelente para a limpeza da casa, é um desengordurante super potente, excelente para o foco, por isso que eu falo de clareza mental, de limpeza da mente, excelente para o foco, para a clareza mental, para aquela situação da mente cansada, ele traz uma amplitude na mente, os cítricos também nos dão uma sensação de bem-estar, de felicidade, tá? Tangerina, é o que eu chamo do óleo da alegria, o tangerina, quem toma uma aguinha com o tangerino, inala o tangerino, impossível não dar um sorrisinho, ele realmente ativa muito forte essa sensação de bem-estar, é um óleo que traz a gente ali da tristeza, tira a gente ali da tristeza, excelente para o sistema imunológico, muito bom para o sistema digestivo também, tá? Para quem tem intestino preguiçoso. E é isso, gente, eu queria falar um pouquinho sobre esses 12 óleos para vocês entenderem o quanto a gente pode aproveitar dessas gotinhas em diversas situações da família, tá? Trago aqui para vocês algumas imagens de pesquisa, quantidade de pesquisas científicas, médicas, clínicas e universitárias sobre o uso da aromaterapia na saúde física e emocional, tá? Lavanda, mais de 600, cravo, mais de 365, limão, hortelã e assim sucessivamente. Quem quer saber sobre a efetividade do uso dos óleos essenciais da aromaterapia e quer provas científicas, vai no site de pesquisa científica médica como o PubMed ou qualquer outro e lê sobre que vocês vão encontrar uma fonte ali numerosa de pesquisas, tá? E aí eu trago essa imagem para mostrar para vocês que soluções naturais não são só óleos. Os óleos podem sim auxiliar muito, inclusive a gente tem condições de fazer várias receitinhas com os óleos, receitinha para o cabelo, receitinha para a pele, receitinha para os cuidados pessoais, para a higiene, para tudo. Porém, existem alguns produtos que a gente já encontra no mercado prontos, com óleos essenciais, sem parabenos, sem petrolatos, veganos, limpos, verdes, para que a gente possa cuidar do nosso corpo, diminuir a absorção de metais pesados e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ir em busca de produtos que tragam melhor qualidade de vida para a gente e para o nosso corpo, tá? e elimine ali as toxinas que a gente recebe a todo momento pelo ar, pelo toque, em qualquer ambiente que a gente está. Então, a gente tem uma linha de pele, a gente tem uma linha de quid, uma linha de higiene, suplementos, capilar e assim sucessivamente. E agora, eu queria que vocês tirassem um print dessa tela, porque nessa tela é uma avaliação de bem-estar, uma autoavaliação de bem-estar. Então, guarda esse print e depois, com calma, pontua aí de 1 a 10, como é que está cada um desses cuidados na sua vida. Isso é muito importante para que vocês saiam daqui instigados a melhorar a situação de bem-estar da sua vida e você tem como fazer isso. E os óleos essenciais também podem te auxiliar nisso, tá certo? Então, printem aí e depois façam aí e olhem suas notas para fazer a melhor avaliação. Como comprar os óleos essenciais? Os óleos essenciais você pode comprar de um consultor de bem-estar da Duterra, ele vai te oferecer um link de compra. Essa compra você pode fazer no varejo pelo preço de mercado ou você pode fazer de forma inteligente comprando com desconto sendo um cliente preferencial do Duterra. E qual a vantagem de ser um cliente preferencial do Duterra? Ou até um consultor se você quiser ser como eu um compartilhador dos olhos, né? Mas qual a vantagem de ser um membro do Duterra? Ter 25% de desconto em todos os produtos, ter cashback de 10 a 30% em pontinhas para ganhar produtos, não há consumo mínimo ou consumo frequente, participa de qualquer promoção que a Duterra tenha, tem o apoio de um consultor de bem-estar que vai segurar na sua mão até você ter autonomia no uso dos óleos essenciais sem precisar de ajuda e além disso você tem uma plataforma de conteúdos que você ganha de presente com conteúdos de bem-estar e de saúde, conteúdos de aromaterapia, livros, aulas ao vivo, aulas gravadas e uma infinidade de recursos para você cuidar de você e da sua família, tá certo? E como se tornar um membro do Duterra? Normalmente você tem duas opções, uma delas é você pagar uma taxinha de inscrição e a partir dessa taxinha de inscrição você já escolhe o seu produto, já compra com desconto e toda vez que quiser comprar é só acessar o site e comprar com desconto, porque você já pagou essa taxinha de inscrição e já é um membro do Duterra. Outra opção que é a mais inteligente é você se inscrever com um dos kits farmacinha da Duterra e ficar isento dessa taxa. Eu vou inclusive mostrar esses kits aqui. Agora, este mês até o dia 15 você tem a chance de ser um membro do Duterra sem pagar a taxinha dos novembro e de repente até se você não quiser o kit farmacinha apesar de eu achar que ele é muito mais vantajoso você pode escolher os olhos que você queira sem pagar a taxinha também e ainda assim se tornar um cliente preferencial mas só até o dia 15 de março, hein? Então aproveita, corre para o consultor que está te apresentando aqui hoje chamou para vir aqui hoje para aproveitar essa promoção até o dia 15. E eu vou apresentar os kits farmacinha que eu acho ideal para começar na vida na aromaterapia. Hoje, se eu fosse escolher como acessar do Duterra eu acessaria com esse kit porque ele vem com 12 óleos de 15... 11 óleos de 15 ml vem com a pomada de Blue Rub que é uma pomada maravilhosa para dores daquele óleo que eu falei que é para as dores vem com o difusor de presente e ainda tem um presentinho extra se você se inscrever esse mês com ele que o seu consultor de bem-estar vai te informar, tá? Porque é através do link exclusivo dele. Eu escolheria esse porque esse kit dura aí, gente mais de ano com esses óleos de 15 ml mas se você não quiser o de 15 ml você pode começar com a versão menor de 5 ml vem com 100 gotinhas cada frasco foi esse que eu comecei lá em 2018 foi esse que eu escolhi só que eu comprei o difusor à parte então se eu soubesse que existia o kit maior eu tinha comprado o kit maior porque além de vir o difusor de graça eu já tinha tido os meus óleos durando muito mais tempo mas de fato não foi a minha escolha minha escolha foi essa aqui e eu sou felicíssima de ter sido apresentada essas gotinhas e eu espero que vocês também tenham essa oportunidade vem com 12 óleos de 5 ml e esse mês também tem um presente exclusivo que o seu consultor de bem-estar vai lhe dizer com o link que ele vai te passar tá certo? Outra opção é o kit aromatante que também já vem com o difusor com os óleos de 5 ml e o óleo de coco pra fazer a diluição dos óleos essenciais e se você não quer nenhum desses kits que eu apresentei uma alternativa é o kit apresentação é o kit introdutório pra quem tá começando na aromaterapia não pode deixar de ter lavando o limão e o hortelã são os óleos mais básicos e mais usados no mundo então você não tem como começar sem eles tá? essa é a minha sugestão você pode até escolher outros mas não deixe de comprar esse aqui tá? então se você quiser começar só com o introdutório normalmente você pagaria a taxinha de boas-vindas que é 90 pagaria o kit e o frete você sairia aí por 234 reais com sua inscrição feita só que esse mês até o dia 15 do 3 como a inscrição não tá sendo cobrada você leva esse kit por 144 já com o frete incluso e ele chegando na sua casa tá certo? com material de boas-vindas e tudo então aproveitem gente eu agradeço a todos que estiveram aqui até agora se você teve alguma dúvida conversa com o consultor de bem-estar que te convidou que ele vai tirar todas as suas dúvidas e vai te fazer escolher a melhor opção de óleo pra você iniciar espero que vocês tenham anotado aí alguns nomes de pessoas inclusive que vocês se lembraram a cada momento que eu ia falando de cada óleo que podem se beneficiar também desses óleos essenciais e não esqueça de dizer pra eles que existe óleo essencial no mundo que muita gente não sabe ainda quem sabe você vai estar levando essa maravilha pra alguém e quero dizer que quem quiser ficar mais cinco minutinhos aqui comigo eu vou falar um pouquinho sobre qual é o meu trabalho de consultor de bem-estar então agradeço a todos que ficaram até agora que queriam conhecer os óleos essenciais sejam bem-vindos ao mundo dos olhos tá? porque eu tenho certeza que você não vai sair dessa aula sem comprar um óleo essencial pra experimentar e pra quem quiser ficar pra conhecer a minha história cinco minutinhos eu garanto você vai se surpreender quem sabe até vai fazer sentido pra você e eu vou lhe apresentar esse negócio tá bom? então um beijo pros que vão e vamos pros que ficaram do terra do terra como eu falei pra vocês é uma palavra em latim que se traduz em dádiva da terra do terra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo que eu me tornei parceira em 2019 eu me tornei cliente preferencial em 2018 quando eu comprei os óleos pro uso da minha família e depois eu virei a chavinha em 2019 eu me tornei uma consultora de bem-estar parceira dessa empresa fantástica que eu me orgulho muito de fazer parte porque com ela eu mudo vidas e gero renda e vocês vão entender como eu faço esse trabalho inicialmente eu gosto de contar uma lendazinha que é muito parecida com a minha vida tá? esse rapaz ele carregava baldes de água pra sustento né? ele carregava esses baldes de água pra comunidade e essa era a fonte de renda dele ele ia passar a vida fazendo isso até a limitação do corpo dele né? mas sempre com limitação de ganho sempre com limitação de tempo porque ele tinha que carregar ali 10 baldes por dia e ele não tinha mais como conseguir carregar mais que isso porque o dia acabava né? então ele tinha limitação de tudo com essa atividade mas ele inteligentemente foi buscar construir uma adutora enquanto ele carregava os baldes ele ia construindo a adutora porque ele queria que essa fonte de renda fosse duradoura que se ele ficasse doente ele pudesse continuar recebendo o dinheiro da água se ele tivesse que parar de trabalhar porque estava cansado ou porque o corpo não aguentava mais ele queria continuar recebendo ali aquela fonte de renda então ele foi construindo a adutora dele até que a água jorrou ele parou de carregar os baldes e naturalmente a renda dele passou a ser muito mais eficiente porque aí ele estava sem limitação alguma né? a água estava chegando na comunidade ele estava recebendo por isso e é assim que eu me considero construindo uma adutora e aí eu trago para vocês aqui esse quadrinho para vocês fazerem uma análise quando a gente transporta baldes a gente está trocando horas por dinheiro a gente tem progresso e ganhos que são limitados a gente em geral está construindo o sonho de outras pessoas a gente tem uma liberdade de tempo bem tolhida a gente na verdade não tem é ilimitada a liberdade de tempo e quando a gente está construindo uma adutora quando a gente constrói uma adutora a gente tem uma renda residual real e duradoura a gente não tem limite de progresso quem escolhe o limite de progresso somos nós de acordo com nossas metas porque nós somos donos do nosso próprio negócio a gente tem liberdade de escolhas de horário para trabalhar ou seja liberdade de tempo o que não quer dizer que eu não tenha que fazer o meu negócio não eu tenho sim que fazer todos os dias mas eu escolho como eu vou colocar na minha agenda se vai ser uma duas três dez horas por dia sou eu que escolho e eu tenho realizado os meus sonhos e os sonhos da minha família então essa é uma breve analogia à minha vida a história do homem que carrega baldes e eu vou falar um pouquinho sobre a Duterra a Duterra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo que tem três pilares um deles eu já falei para vocês o CPTG certificado de pureza dos olhos outro é o Coimpacto que eu já falei para vocês também que é a sustentabilidade dos óleos essenciais a forma que é produzido e outro é o Healing Hands que é o auxílio social a diversas comunidades ele é uma empresa que tem propósito e ela não usa desse propósito para se promover isso é o mais bacana então eu dou muito valor a ser parceira dessa empresa por esses três pilares dela tá? é uma empresa de marketing direto que tem uma retenção de 65% ou seja o nosso cliente volta a comprar o óleo essencial porque ele é primordial para a vida dele porque ele é um óleo de excelência porque ele é efetivo então as pessoas voltam a consumir o produto isso é recorde mundial as outras empresas que estão nesse mesmo mercado em geral tem uma retenção de 13% ou seja nossa retenção é de cinco vezes mais que a média mundial é uma empresa que cresce no mundo gigantescamente aqui no Brasil ela é uma bebê então está um constante crescente inclusive acabou de construir no ano passado agora em agosto inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil a do Terra tem a fábrica na sede lá em Utah tem fábrica na Irlanda e tem fábrica aqui no Brasil construída agora então isso nos dá muita segurança do negócio aqui no Brasil e além disso os sete donos da empresa são pessoas diferenciadas porque assim são pessoas que tem um propósito completamente diferente do que eu já já pude vivenciar em empresas que eu já trabalhei tá e aí ó quando a gente se torna consultor de bem-estar a gente ganha um site próprio com uma lojinha virtual com a possibilidade da gente trazer pessoas indicar pessoas para serem clientes ou consultores de bem-estar é um site padrão que todo consultor de bem-estar ganha e além disso a gente tem um plano de carreira bem vantajoso onde a gente tem quatro formas de ganho a gente ganha pelas indicações independente da época aquele cliente que a gente indicou comprar seja daqui um ano dez anos vinte anos com a indicação foi nossa a gente vai ser remunerado a gente ganha bônus pela organização de equipe pela liderança a gente ganha bônus pelos rankings que atinge pelo faturamento global da empresa que ela rateia entre os líderes então assim é um plano de compensação maravilhoso e a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente quer ser em doterra se a gente quer ser um compartilhador se a gente quer ser uma pessoa que tem uma fonte de renda e quer uma renda complementar ou se a gente quer ter o proveito financeiro apenas a doterra quem escolhe isso somos nós porque nós somos donos do nosso negócio então bacana é isso e a doterra tem todas as estatísticas e toda a informação sobre o negócio para que a gente saiba onde a gente quer chegar e agora a segunda vez que eu vou pedir para vocês para printarem a tela que agora é um exercício que eu quero pedir para vocês que façam depois o que exerceria o maior impacto na sua vida em relação a ganhos em relação a trabalho inteligente em relação a fazer o que você gosta depois marca um xizinho aí ó e vê se faz algum sentido para você o que eu falei aqui e se fizer sentido e vocês quiserem conhecer um pouco mais o negócio do doterra vamos marcar um bate-papo ou marca um bate-papo com um consultor de bem-estar que está te apresentando os olhos essenciais que ele vai te apresentar de uma forma mais eficiente o negócio mais detalhada ou eu mesma se vocês não tiverem alguém que estiver acompanhando tá bom gente um beijo a todos eu vou parar de gravar e vou abrir para algumas perguntinhas tá bom peraí 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 e vou abrir e vou abrir